Fala aí galera, estou mostrando a carabina aqui, estou aqui na oficina do meu amigo Rubenil, cupim de aço aí do YouTube, aqui ó, dobra aqui, bacaninha, vou tirar dobrada aqui, para ver a regulagem do veon, o José vai gravar ali, vou dar um simples disparo, primeiro disparo com ela regulada e com supressor, 240, segundo disparo, 241, terceiro disparo, 242, quarto disparo, 242.4, quinto disparo, 243.2, só mais um para descarregar o magazine, 242, aí galera, está essa faixa aqui, com a saída de 1800 PSI, ela ficou assim, beleza? É uma Urku 2, é uma Urku 3, depois eu vou fazer um vídeo do, fazendo agrupamento com ela. E o supressor, o que você fez? O supressor é feito de tubo de portão, de uma polegada, e o corpo da lanterna Megalax. Valeu.